DJ TDS Mix Escuta aí, escuta aí Vai pagar o UPU e drive o 9-9 Vai pagar o UPU e drive o 9-9 Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de 4, vai tomar sopa tão forte Vai ficar de 4, vai tomar sopa tão forte Vai ficar de 4, vai tomar sopa tão forte Novinha da zona leste, pode vir se envolve Novinha da zona norte, pode vir se envolve Novinha da zona sul, pode vir se envolve E se é o VTS Mix, vai te dar sopada forte Sopada, sopada, aqueça, aqueça a sopada forte Sopada, sopada, aqueça a sopada forte Sopada, sopada, aqueça, aqueça a sopada forte Sopada, sopada, aqueça a sopada forte Sopada, sopada, aqueça a sopada forte Mas vai pagar o UPU e drive o 9-9 Mas vai pagar o UPU e drive o 9-9 Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de 4, vai tomar sopada forte Vai ficar de 4, vai tomar sopada forte Novinha da zona leste, pode vir se envolve Novinha da zona norte, pode vir se envolve Novinha da zona sul, pode vir se envolve E se é o VTS Mix, vai te dar sopada forte Sopada, sopada, aqueça a 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 sopada forte Escuta aí, escuta aí Eu tenho que ter esse amor